Olá, meu povo! Estamos de volta aqui às aulas do Regimento Interno do Senado. Nós paramos no último encontro falando sobre o artigo 27, né? E hoje nós retomaremos o artigo 28. Temos um artigo 28 tratando-se das vagas que são ocupadas pelos senadores, né? Então, o artigo 28 vai tratar sobre as vagas que serão verificadas em virtude no Senado. E essas vagas, elas acontecem de três formas. A primeira forma é o falecimento, a segunda forma é a renúncia e a terceira forma é a perda de mandato. Então, as vagas no Senado, elas ocorrerão nessas três formas. Falecimento, renúncia e perda de mandato, ok? Importante a gente salientar também que a comunicação de renúncia à senatória ou à suplência, ela deve ser dirigida por escrito à mesa, com firma reconhecida e independe de aprovação do Senado. Mas somente ela vai se tornar efetiva e irretratável depois de lida no período do expediente e publicado no Diário do Senado Federal. Então, é importante a gente salientar o que é importante nesse artigo 29. Nós já estamos no artigo 29. que quando o senador quer se renunciar, ele precisa fazer isso por escrito. A segunda coisa importantíssima, independe de aprovação do Senado. Se eu quero renunciar, é um direito meu. Então, independe de aprovação do Senado. E só vai se tornar efetivo aquela renúncia depois dela lida no período do expediente do Senado e publicado no Diário do Senado Federal, ok? É importante a gente salientar também que é lícito ao senador ou ao suplente em exercício fazer em plenário, oralmente, a renúncia ao mandato, a qual torna-se efetiva e irretratável depois de suplicação no Diário do Senado Federal, ok? Então, essa questão da renúncia, né? Tanto para o senador quanto para o suplente, ela será feita em plenário, oralmente, ok? E será considerado, como tendo renunciado a esse mandato de senador, né? O que? O senador que não prestar o compromisso no prazo estabelecido neste regimento, neste regimento interno, ou o suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo estabelecido, ok? Então, essas são as duas hipóteses que também serão consideradas como renunciadas, né? Então, o senador que não presta o seu compromisso no prazo estabelecido e o suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício. Estamos agora no artigo 31. A ocorrência de vacância, ou seja, deixando o cargo vago, ela será comunicada, em qualquer hipótese, pelo presidente, será comunicada pelo presidente ao plenário. Então, o presidente que vai informar a todo o plenário, né? A ocorrência de vacância do cargo, ok? Nos casos do artigo 30, que nós falamos sobre as hipóteses em que também há renúncia, né? Nesses casos, até o dia útil que se seguir a publicação da comunicação de vacância, qualquer senador dela poderá inserir recurso para o plenário que deliberará, ouvida a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ok? O senador, desculpa, ele perde o mandato, né? Em quais hipóteses? Quais hipóteses que o senador perde o mandato? Essa questão, meus amigos, está presente lá no artigo 55 da Constituição Federal, que é obrigatório que vocês façam a leitura, ok? Quais são as hipóteses? Aquele senador que infringir qualquer proibição constante no artigo 54 da Constituição, então, peguem aí e verifiquem quais são essas proibições, cujo procedimento foi declarado incompatível com o decuro parlamentar, aquele que deixar de comparecer a terça parte das sessões deliberativas ordinárias do Senado em cada sessão legislativa anual, é claro que salva em licença ou missão autorizada, né? Aquele senador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, quando o decretar a justiça eleitoral, né? Aquele que sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível, essas são as hipóteses que ele perde o mandato, né? É incompatível com o decuro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao senador e a percepção de vantagens indevidas, tá? A perda do mandato é nos casos do inciso 1, 2 e 6, né? Quais são esses incisos? Aquele, os incisos de infringir qualquer as proibições constantes no artigo 54, o cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro e o que sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível. Nessas hipóteses, a perda do mandato, ela será decidida pelo Senado Federal por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, ok? Já nos casos 3 e 5 dos incisos, ou seja, aquele que deixar comparecer a terça parte das sessões ou quando decretar a própria justiça eleitoral, netas hipóteses, a perda do mandato, ela será declarada pela mesa, ok? De ofício ou mediante provocação de qualquer senador ou de partido político representado no Congresso Nacional. Também assegurado aqui, uma ampla defesa. A representação, ela será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que proferirá seu parecer em 15 dias. Então, essa representação, ela será encaminhada à Comissão do CCJ, desculpa, à Comissão de Justiça e Cidadania, e em 15 dias ela vai proferir o parecer. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, que nós falamos, pela aceitação da representação para exame ou pelo seu arquivamento, ou no caso do inciso 3, pela procedência ou não da representação. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ele é lido e publicado onde? No Diário do Senado Federal e em avanços, né? E será, nos casos 1, 2 e 6 dos incisos, incluído na ordem do dia, após o interstício regimental, e no caso do inciso 3, ele será encaminhado à mesa para a defesação, ok? É o que diz aí o regimento interno. Agora, nós passaremos para o artigo 33. No artigo 33, o que nós temos? Que, admitida a representação pelo voto do plenário, o presidente, ele irá designar uma comissão composta de 9 membros para a instrução da matéria. Então, vamos repetir. Admitida a representação pelo voto do plenário, o presidente, ele vai designar uma comissão que é composta de 9 membros para a instrução de matéria. Recebida e processada, ela será fornecida o quê? Uma cópia de representação ao acusado, que terá o prazo de 15 dias, prorrogado por igual período, para apresentar à comissão sua defesa escrita. Agora, apresentada ou não a defesa, a comissão, após proceder às diligências que ela entender necessárias, ela vai emitir o quê? Um parecer concluindo por projeto de resolução no sentido da perda do mandato ou do arquivamento definitivo do processo. Para falar sobre esse parecer, será concedido o quê? Uma vista do processo ao acusado pelo prazo de 10 dias úteis, certo? Aquele acusado, ele poderá assistir pessoalmente ou por procurador a todos os atos e diligências e requerer o que julgar conveniente aos interesses da defesa. Então, vamos grifar isso daí, no nosso regimento do Senado. Que o acusado, ele pode assistir a esses atos e diligências tanto pessoalmente ou por procurador. Então, se cair alguma questão falando sobre procurador, ele pode assistir dessa forma. O projeto de resolução, depois que ele é lido no período do expediente e publicado no Diário do Senado Federal, ele é distribuído em avulsos, onde também será incluído na ordem do dia e submetido à votação pelo processo secreto. Então, nós encerramos aí o capítulo 8, no artigo 35. Vamos passar agora para o capítulo 9, onde vai falar sobre a suspensão das imunidades dos senadores. Ok? Inicia no artigo 36. As imunidades dos senadores, elas vão subsistir também durante o estado de sítio, somente podendo ser suspensas mediante o quê? Coloca aí. Dois terços dos membros da Casa, ou seja, do Senado, nos casos em que forem praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Ok? Então, as imunidades dos senadores, elas vão subsistir durante o estado de sítio, mediante o quê? Dois terços dos votos dos membros da Casa. O que vai ser observado na decretação de suspensão das imunidades? As exposições que estão no capítulo 8, que nós já falamos aí também. Agora, falando sobre da ausência e da licença do senador, que inicia no artigo 38. O senador, ele será...